E aí galera, eu tô indo ali fazer o resgate de uma cachorrinha ali. Ela tá dentro de um bueiro, já tem quatro dias que ela tá dentro do bueiro. E aí eu tô indo lá pra fazer o resgate dela agora, nesse momento. Ontem eu fui pro trabalho, ontem eu fui pro trabalho ela tava lá de zero hora, né, que era a noite. Aí, agora eu vim cedo do trabalho, cheguei agora, cinco horas da manhã, ó, tô até chuja, ó. Cheguei agora do trabalho. Aí eu vi ela, tá no mesmo lugar, chamei o corpo bombeiro ontem, o corpo bombeiro veio. Pra ver se pegava ela, dizia que não conseguia, mas os caras vinheram aí, não tiraram nem a tampa do bueiro. Não conseguiram tirar ela, agora eu vou, ver se eu consigo tirar ela daqui. Olha lá ela, olha lá. Que for, nego? Fica, nego, vem. Fica, nego. E aí, cadê o Niki, deixa eu ver aqui. Meu nome. Ó, nego. Olha lá ele comendo, ó. É? É, nego. Vamos, nego. Cadê o nego? Ih, tá com fome, nego. Tá com fome, Beto. É, você tá com fome? Vamos, nego. Cadê o nego, tá com fome? Tá com fome. Vou jogar ele, ó. Vou jogar a carne pra ele, ó. Vou jogar a carne pra ele lá, ó. Já comendo. Tá vendo? Vou ver se eu consigo laçar ele lá, ó. Vamos ver se ele vai deixar. E aí, nego, você vê, co? Você tá com fome, nego? Você tá com fome, nego? Cone, nego. Agora é hora. Não consegui pegar ele. Bicho é veraca, hein? Tá vendo aí o cachorrinho? É, nego. Peguei ele, ó. Consegui pegar ele pela mão. Consegui pegar ele. Tá aqui. Ó aqui o poeiro, ó. Já tem uns... Tá vendo? Já tem uns quatro dias, uns três dias que ele tá aqui dentro. Aí eu vim aqui e ele corria lá pra dentro, ó. Aí hoje eu peguei um pedaço de carne. Falei, eu vou pegar um pedaço de carne. Vou vim aqui que eu pego ele. É carne, nego. Aí trouxe a carne. Tem, nego, tem, tem. Tem, nego, vim, 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 vim. Vim, 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 vim Vem, cadê o nego? Vem cá, vem. Opa! Vem cá, vem. Vem, vem, vem. Trazer a carne. Aí, trouxe a carne pra ele, agora ele é um amigo, né? Ele é um amigo cedo. Que ouro forte. Cadê o nego? Você virou meu amigo, foi? É, agora eu vou tirar você daqui pra você não morrer afogado, pra você não embola. Né? Puta carne, pega essa gandona. Pega, pega, garoto, pega, garoto. Eita, garoto, o garoto tá comendo. Tamo, garoto, tamo. Come, garoto, come. Tamo, tamo. Aí, eu comi, ó. Agora você trouxe só uma cebolinha, agora você nem queria uma cebola, ó, hein? Vai querer cebola? Come uma cebola. Porra, rapaz, tá comendo a cebola, tu? Isso é malandro. Aí, agora você tá salvo. Ontem eu tentei tirar o cebola, mas você não quis. Agora eu vou...